Nossa, isso é muito épico, filho! Olha só, maninha! Ele tá dentro do McQueen! O papai tá dentro do McQueen, maninha! Chega aqui, sobe aí! Papai! Agora o McQueen é meu! Eu tô com o papai, maninha! Ah, eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Meu pneu furou, meu pneu furou! Ih, droga! Ah, papai! A gente acelerou uma velocidade muito rápida! Papai, vai do teste! Vai de conta que você se atirou no sarro de mim! E bate de carro! Eu tô muito triste com isso! Ah, tá triste? Você vai se continuar com essa tristeza e você não vai ser feliz! Toma! Eu tô fazendo aqui, papai! O que você quer que eu faça, filho? Pronto! Eu sou o mecânico da cidade e eu conserto tudo! Peraí, como você conseguiu consertar o pneu tão rápido? Sabe como, papai? Sabe como? Como? Eu tenho as imagens da cidade! Que isso! Olha, 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 olha pra lá! Que louro! Eu tenho o requebramento da cintura! Oh, lala! Oh, lala! Que maneiro! Gente, olha só! Mas hoje eu fiquei muito sério! Porque eu tô um pouco triste por dois motivos! Ih! Fala, filha! Fala, filha! Porque ninguém deixa o like! Galera, vocês ouviram, né? Então vão deixando o like pra maninha! Ela tá chorando por vocês! Ela tá chorando por culpa de vocês! Ela tá chorando por culpa de você que não deixa o like, né, maninha? Sim! Eu choro muito! Então se você não deixa o like, você tá deixando uma pessoa triste! É verdade! É verdade! Deixa o like! Essa filha da mãe me derrubou, papai! Olha lá no céu! Eu tô com um negócio de um gato! Eu vi um homem! Olha só! Agora ele quer me bater, papai! Socorro! Papai, vai te salvar o seu gato! E aí, filha! Volta pra ela! Volta, papai! Gente, olha só! Olha aqui, papai! Ninguém rouba a minha moto! Socorro! Agora que papai comeu um filha explosivo, eu acho que tá na hora da gente fugir daqui! Porque os caras estão vindo atrás da gente! Poxa, polícia! Fode! Nesse inserter! Que maneiro! Olha aqui! Olha aqui na minha aventura! Pula, 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 pula! Vamos lá no final! Pula, pula! Pula, pula, pula! Pula com uma quí! Ué! Ué! Olha só! Pula, pula, pula! Mantei, mantei! Ah, droga! Não! Não! Perdei toda a imersão, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos atrás do doente verde, crianças! Vamos! Pai, o carro está aqui na estrada! Hã? Meca, tá aqui, ó! Aqui, ó, papai! Eu achei primeiro! Eu achei primeiro! Vai, maninho, velho! Ah, capotou! Temos que levar o McQueen pra... Ih, capotou! Tem que chamar o mecânico, papai! Não, papai! Eu levanto! Yeah! Maninho vai sozinho, vai de novo! Eu levanto porque eu sou um herói! Ei! 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 Sabe, filha, ainda logo! Ainda logo, filho! Eu sou um super-herói! A minha aranha! De volta na vizinhança do vizinho! De volta pra casa, pro lar! Fora do lar, em dentro, em cima, e do lado do lar! Yeah! Vamos para o PKK! Eita! Passamos por cima do presídio! O duende tá ali, papai! O duende tá dentro do presídio! A gente vai ter que invadir o presídio pra tentar encontrar o duende! É isso! Igual uma aventura de uma... Peco-mai, rã! Porque a gente tem que matar ele, filha! É, papai! Mas ele já está pagando pelos seus crimes! Tá nada! Vai pagar o inferno agora! Ai! Não! Aí! Olha só! Agora é o momento de investigação! Não, olha! A gente tá vindo aqui pra ter certeza que ele não vai fugir! Papai, where are you? Cadê o papai? Ali! Tá cego? Ali! Vamos procurar ele! Eita! O Pelé! O Pelé! O Pelé! Aqui, ó! O Andy Verde pode estar em qualquer lugar! O Pelé! O Pelé! O The Walk! Os prisioneiros estão aparecendo! É melhor eu se me esconder! É até o Duende aparecer, papai! Nossa, Godzilla! Quantos vilões! Nem o Andy Verde! Será que ele já fugiu? Será que ele já fugiu, papai? Papai, não! Papai! Isso, papai! Acabou com tudo de uma vez! Caraca, papai tá... Quero ver ele saindo da prisão agora! Crianças, vai dar tudo certo! A gente vai encontrar o Duende! Ele deve estar por aqui! Papai, o Flash ficou vivo porque ele é anti-bazuca! Ele vibra, né? É, ele vibra, papai! Igual o... Olha! O Duende! Ele tá numa reunião! Ele tá numa reunião! Vamos ver o que ele está falando, papai! Tá ele, o Venom, o Homem de Areia e o Octopus! Eles estão planejando a fuga! Ah, não! Papai, a gente não pode deixar isso acontecer, não! Meu Deus! Você tem algum plano, papai? Papai, sempre tem um plano! Papai, sempre tem uma carta na manga! Nem que seja um plano muito... Muito ruim! Mas sempre tem! O único plano que eu tenho é a gente pegar o relâmpago macunha e atropelar eles todos! Papai, bora lá! Papai, é isso mesmo que a gente vai fazer! Yeah! Então vamos, vamos, vamos! Relâmpago! Vamos procurar o relâmpago aqui! Papai, aqui! Nós vamos ter que soltar ele! Entra nele, papai! Entra nele que eu vou soltar! Entra nele que eu vou soltar, papai! Eu tô preso, filho! Vamos, vamos! A gente ainda não tem tempo! Não entrei! Eu tô preso! Eu tô agarrado aqui! Eu tô preso aqui! Vem, papai! Vem! Vem, papai! Vem! Pera aí! Pera aí! Como é que ele não tava conseguindo? Aqui! Isso! Ele tá soltando, papai! Pera aí! Nossa, a última chance agora, hein! E aí, papai! Soltou, soltou, soltou! Soltou, soltou! Vai, papai! Acaba com os vilões, papai! Vai, papai! Mas eu tô bem no meio deles, papai! Calma aí! Vou expectar aqui com o meu drone! Vocês vão ver muito bem essa... Foi legal! Uh! Isso! Expectando com o meu drone, papai! Agora é a hora de eu finalmente me vingar! Vem, todos esses vilões que fizeram mal pra mim a vida inteira! Liga o motor! Liga o motor! Tá ligado! Tá ligado! Vai, 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 papai! Gente, a lição do vídeo de hoje é a seguinte... Não vale a pena você ser do mal! Mesmo se você for preso, sempre vão ter pessoas querendo te pegar na prisão! Então, é melhor você ficar atento e não fazer nada de errado na sua vida! Seja do bem! Espere seus pais, tire boas notas e não siga o caminho do crime! Porque senão, o Homem-Aranha vai acabar com você! Papai, você tem uma lei que liberou? Quê? Se você tiver endividado, a sua CMH e o seu passaporte vai ser suspenso! Ah, não! Brasil! Um país pra todos! Um Brasil, inclusive! Hoje em dia vale mais a pena você não seguir as leis! E a gente vai ter suspenso e o Brasil... Tchau! 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 Tchau!